Vilas, as casas exclusivas do Hotel Senac aqui em Águas de São Pedro. Cada habitação desta tem cerca de 400 metros quadrados e oferece muito conforto aos hóspedes. Esse ambiente que nós estamos vendo aqui é a sala. Como vocês podem ver, é um espaço muito confortável. Aqui tem uma área externa, algumas mesas, cadeiras, espreguiçadeiras, um espaço completamente privativo e aqui é onde fica o quarto. São produtos de primeira linha que estão instalados aqui. TV de última geração. Uma completa infraestrutura para o hóspede. ar-condicionado, cantinho para leitura, uma bela banheira para duas pessoas. Tem um furô, escaldapé. E aqui fora, com toda privacidade, você encontra um ofurô. Essa é a Vilas, um espaço muito confortável e aconchegante do grande Hotel Senac de Águas de São Pedro.